Ae família, eu vou chamar os MC, certo? Mas antes, oi, é semifinal, tem essa batalha e mais duas, certo? Ae pessoal que tá mais afastado, encosta aí Oi Sprat, guri, chega aí, vamos chegar mais um pouquinho mais perto Pessoal aqui que tá mais aqui afastado, tem espalha Aí, colo aí, colo aí Aí, colo aí, colo aí Aí, colo aí, família Vou chamar os MC, certo? Cola pra cá Jafa E pra enfrentar o Mano Jafa da Bahia, cola pra cá LIT E aí família, só uma parada aí Semifinal, juta aí, juta aí, juta aí Esse lado aqui, ó, tá vazio, família Fecha os caras aí, fecha os caras aí, ó Ô Jafa, vem um pouquinho mais pra cá LITÃO 011, vem um pouquinho mais pra cá Agora você fecha os caras, ae, ó, esse cara aqui é o RAP Eu gostei desse cara Aí, família, a gente tirou a voz, certo? Daqui saiu o finalista, hein, família E aí família, beijoca, mão pra cima, carai É um salve pro Mano Jafa que veio do Nordeste O que nós somos RAP É um salve pro Mano Nietzsche que veio de RGF O que nós somos RAP Peraí 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 Pera Eu só converso, só que eu tô te matando, mano Por isso que acabou que o congresso é fogo E você comer fogo neles, comer fogo na batalha Para, cara, você não acompanha Mano, eu só com essa bala Eu acerto bem na sua cara Porque eu vim pra fechar o caixão Pode colocar minha assinatura Quem disse ela é o lição Eu também quero que o congresso se foda Que eu vi botar fogo em Brasil e na porra toda E eu vou mostrar pra você Como não vai emprestar E hoje eu vou ensinar o Neymar Como não se negar e a como votar Não se negar e a como votar Nada sabe que você é praia Vai tomar porrada Hoje eu acendo faia Já só ver o que mata Você morre na praia É violão de furioso Se eu tô no toque Você nem sabe quem é o Brian Isso mesmo lhe tá ligado Você não entendeu nada Claro que é violão de furioso Eu vim de toque fazer drift na sua cara Muito barulho pra esse primeiro Barulho só e com aquela vontade Barulho pra quem gostou das limas do Litche Ok, diferentemente barulho pra quem gostou das limas do Japa O Japa tá fazendo um a zero Mas como o Japa tá perdido Vocês gritam Tudo que vai Não comece e volta não, família Aê caralho, para de falar Aê, a batalheta da hora Deu atenção aê, caralho Não adianta falar Eu já disse É necessário fazer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E quem nasceu, nasceu Quem não nasceu, não nascerá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer 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 Essa batalha é a prova Que vibe na edição é mágico É porque você é como o Paul Rock Você já morreu e sem cinematográfico Não é sua imagem quem tá aqui E nem sua semelhança Mas o Japa vem pesar na balança Pronto pra acabar com sua esperança E eu sei bem como vai na frente Sei bem que vai pra parede Se eu sou verói e ser furioso E eu nunca vou morrer de sede E eu sei bem no toque da 60 Quem me acompanha fica na rede Que eu sou baiano mas sou cawan No estado de São Paulo Pra nós o sinal é feito E na fuga eu sou mestre Eu sou mestre na fuga Não se iluda Que o Japa correndo é som silvestre Ninguém te ajuda Falta uma rima Isso mesmo Então não se iluda Que eu não vim quadrado Mas hoje cê tá no diângulo E nem a bermuda Se você nunca deu pé Cê conhece o Brian Seu primeiro pé foi hoje Se você é o mestre da chuva Como que o policial fecha no seu bonde Fala pra mim Se ele é o Brian Ele é o opositor Como que cê tá colando Com o cara que ele te delatou Ele fechou Tava de terno Terno que cê Tava vitinera de madeira É por isso que a sua morte foi de primeira Sabe por que? Agora cê vai apanhar Como cê nunca apanharia Vai me furgar os caminhos Você Eu vou pra RGS E cê pra Bahia Sabe por que? Sou o Vin Diesel Por isso que o pai da prega Você é o Brian Eu o ponderante de você Seu Brian Eu já era o XXX Eu era o XXX Eu era o XXX Porque antes de ser o veloz Eu já era um vilão raiz Viuuuu Terceiro O que? Terceiro Que ele foi? Terceiro Terceiro Ae, terceiro round Ae, ele tem um naval O cara já tá tirando O cara tá fácil X mais E eu junto mais vocês Pois é Ou vai mais pra lá Que ai não precisa juntar Ae ó E vocês vem mais pra frente O parceiro é um monstro Ele vai fazer a bola Ae ó, o cara fez a bola . . . Pô, esse bicho aí não é doce, não é doce, caralho. Só botar aqui esse bicho, né? Esse aí acho que é o... É o Mano Brown, é daquele grupo lá. Vai puxar, o Raikais. Raikais, gente. O cara tem seis metros, cara. Sinceramente, meu mano tá ligado, pode ir pra... Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar. Vai matar ou vai morrer. Vai matar ou vai morrer. Vou, vou! Bata ele, caralho. Bota ele, caralho. Bota ele, caralho. Bota ele, caralho. Bota ele, caralho. Bota, 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 bota. Cê não vai arrumar nada quando o assunto cê rima com o lit. Porque cê sabe quem que tá dominando essas auzes, domina a street. Eu saí com o meu sacha pra fazer um corre dentro dessa city. Esse caixa não quer amor, ele quer banana. Só que quer uma banana de dinamite. Não entendi nada aqui, cê falou, por isso que cê vai morrer hoje Eu sou o Zidane, nem sempre eu tô dominando, mas sempre eu tô com controle E você é cuzão, e falou que é Vin Diesel, na batalha dona rosa Na verdade cê é o golpe do Vin Diesel, tirando foto com o seu próprio sódia Então é melhor ser organizador, é melhor você sair da roda Porque assim como o Zidane, como jogador não, sou a Champions quando cê não joga Quando cê escolhe quem que joga, é melhor cê escolher o atacante Porque você é um ótimo com estratégia, só que você é um péssimo centroavante Eu sou o Zidane porque eu tenho personalidade, e eu ainda sou vagabundo Boca vadiana, final de uma copa, batu no zagueiro e ainda levo o mundo O Zidane do tempo é nada, então calma que tá no quad Quem não vê de mim na frase, acabei de reencontrar o materase Na verdade cê chutou pra fora, é por isso que ele te levou a mão Pra Itália você é o hobby baju, pro Corinthians você é o Matheus e tal Foda-se, te leva a mão, é por isso que eu faço isso, muito fácil mano, pego no instrumental Pro Corinthians eu sou o Matheus e tal, nem sempre faz o gol, mas sempre agito Pro Barcelona você é o imposto, pro Flamengo é o árbitro de vídeo Já que você é da Bahia, pro Perolinho ou vice-thriller, já que o assunto é comparação Pro seu Brasil eu sou Thomas Miller, né não? Ó, não que eu seja um alemão, é só uma comparação Porque você é o Barcelona do Messi mano, eu meti 8 gols meu irmão Só que eu não fecho com alemão, na verdade você é um pivete Na copa me chame de Oscar porque meu gol valeu mais que seus sete Mentira, não valeu não, foi foda Mas é isso mesmo, tá suave, é só veste prosa na batalha do Ana Rosa Muito barulho pra acessar Essa nevada você não pegou, né? Abraão só e com aquela vontade Marulho pra quem gostou das rimas do Lit Marulho pra quem gostou das rimas do Jafa Finalmente, é Vai tomar no cu, barulho